Há muitos anos atrás, essa vila vivia na mais plena harmonia. Tudo era bom, todos se davam bem, se divertiam, eram felizes. Isso tudo só era possível por causa de seu líder, Ragnarok. Sua filha, Phyra, queria um dia ser como o pai, pois tinha muito orgulho dele. Ele cuidava de tudo e de todos. Mas até que um dia, tudo estava prestes a mudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.